Se cuidando, tomando vacinazinha para a gente ficar tudo em paz, mas os integrantes vão se reunir todos de volta. É, o pessoal tá cobrando lá, né, perguntando. Mas uns tá em Itabuna, os outros em Conquista. E Jara? Jara tá em Itabuna. E Tevaldo? É Tevaldo? Tevaldo tá sem beber porque tá tremendo na base. Mas recuperou o mal rosto? Balão é sempre redondo, né, amigo? Aí não tem como a gente falar não, mas nós tamo aí e nós vamos lá o pacote de novo. E você ainda tá aqui no centro de Tarantim, né? Eu... Aí o pessoal veio aqui, ó. Isso aqui é o Quinho, da banda Ferrão de Abelha. Tá aqui na cidade dele, em Tarantim. Pois é. E semana que vem, né, vai lá gravar uns vídeos e tomar umas cachaça, comer uma feijoada. E aí a gente também tá lá mesmo, vou arrumar a equipe aqui de 20 anjos. E você vai ler o Mestre Batista também, que é do Cavaquim, né? Tá em São Paulo. Aí agora não. Aí não tem como reunir todo mundo assim não, mas assim como puder, a gente vamos lá e vamos fazer aquele canal lá do mesmo jeito que a gente faz. Ô Quinho, manda um abraço aí, a galera, as mulheradas de Tarantim, né? E do Brasil todo. As mulheradas pouca na emenda, comeu ou não comeu? Não. Lascou ou não lascou? Então já foi. Isso aqui é o Doutor Quinho, da banda Ferrão de Abelha. E desculpa aí que eu tô indo ali na oficina de eu ver alguma coisa aí. E você tá fazendo o que? Eu? Hã? Eu faço o que eu faço todo dia. Beber cachaça, enchar a cara e lascar brecha. Valeu. É, valeu, meu irmão. Valeu, valeu. Valeu e dá um abraço pra todo mundo aí. Pera aí que nem fez tanto a volta aí. Valeu. Agora é que dia 20. E aí, qualquer provozão ou não? Rapaz, normalmente é mentiroso e o maior mentiroso é em Tarantim. Olha aí, ó. E o povo vê aí, o povo do YouTube é aquele rapaz ali. O cara que eu mais vim hoje aqui em Tarantim foi meu. É esse aqui que vai furar uma abelha de dia. E a abelha eu já preparei lá, ó. As abelhinhas, vê aí que você está com medo. Bota um pouco de noite, eu chego lá depois do amor. Vou pegando de uma a uma, dando dois tapas no pé do filho. Mas, ó, a coisa mais importante, ter soro, né? Eu vou levar um tubo de soro. Isso aí não precisa nada de soro, não. Aqui é a celebridade da pracinha aqui, ó. Tem santo ali também, né, santo? Abelha é o seguinte. Santo namorador, né? O segredo de abelha é você não ficar do lado que elas entram na casa. O coca. Você tem que sempre dar uma diferença para um espaço para elas passarem, entendeu? Se eu tomar de botar fogo é duas horas da tarde, o sol tremendo aí, ó. Pois é, e nós vamos fazer um vídeo. Faz, qualquer hora que você quiser. Vou levar o soro, vou comprar o soro. De dia, nós faz de dia aí, ó, para você ver. Você acredita, santo, o cara furar abelha de dia? Vou contar o tanto que eu já tirei, ó, meu. Olha lá, santo não acredita, não. Eu trabalhava para a Bíblia de Josué da Luz, pergunta alô. Quantas eu não já botei fogo de dia? É isso. Às horas da tarde aí? Nós vamos comprovar, logo, logo. O vídeo de coca. Furar uma abelha de dia. Desarranchar uma abelha de dia. Desarranchar de dia, qualquer hora. Tirar o mel. Tira o mel, tira filhote, se o cara querer. Samorá, tira tudo. Vamos ver. Vamos pro Atenção ao soro. Valeu. Tira tudo.